Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Assunto de hoje, deixa eu fechar aqui. Assunto de hoje, Pilar Treliçado, novamente. Na última aula, eu apresentei esse Pilar Treliçado com essa composição aqui, com esse método construtivo. Dois perfis, U ou C, com duas barras. E hoje eu apresento um outro método construtivo, uma outra configuração. Então, aqui, vai seguindo o cursor, eu tenho aqui uma cantoneira, outra cantoneira e de cá também. Então, esse Pilar aqui, Treliçado, é o que diferencia a diferença entre esse e o da última aula. Basicamente, a troca de perfis U ou C por cantoneiras agora. Então, aqui eu tenho quatro cantoneiras. E aí, perceba que o resto é igual. Eu tenho barras chatas nas diagonais aqui. Reforço, eu tenho a soldagem praticamente nos mesmos pontos. E eu tenho chapa de extremidade em cima e embaixo, chapa intermediária no meio. Então, essa aqui é uma configuração possível, não tem problema. E aí, o que é interessante comentar? Aqui, vai seguindo o cursor. Essa cantoneira aqui, ela tem uma determinada área. Nesse caso aqui, é cantoneira de 3 polegadas por 3, espessura de meia polegada. Então, as quatro aqui são iguais. E aí, ou seja, consequentemente, a cantoneira tem uma área. E as quatro cantoneiras são iguais, como eu já disse. E aí, quanto maior a área da cantoneira, consequentemente, maior o momento de inércia do Pilar. Então, eu aumento a área da cantoneira, eu aumento, consequentemente, o momento de inércia do Pilar. Bem como quanto maior a distância entre as cantoneiras, então, está vendo aqui, vamos pegar aqui, segue o cursor. Está vendo aqui? Se eu considerar uma cota na vertical daqui até aqui, quanto maior essa distância aqui, ou posso considerar também daqui, segue o cursor aqui, de uma cantoneira aqui até aqui a outra, também cota na vertical, quanto maior essa distância entre as cantoneiras, que são iguais, também maior o momento de inércia do Pilar, treliçado. E aí, quanto maior, consequentemente, quanto maior o momento de inércia do Pilar, maior o raio de geração. E qual que é a consequência disso? Estou falando só em consequências. Quanto maior o raio de geração, menor o índice de esbeutez do Pilar. E aí, lembrando que o índice de esbeutez, que é o lambda, ele tem que ser menor que 200. Então, é isso. Então, é essa configuração aqui, perfeitamente possível. Vou tentar elaborar, formatar, eu tenho que digitar, a metodologia de cálculo para esse Pilar aqui, que é simples, e apresentar. E aí, querendo o PDF, qualquer um desses PDFs aqui, só encaminhar a mensagem via o WhatsApp, o Zap, por esses números aqui, DDD 34, DDD 11. Então, é isso. Tchau. Tchau. Obrigado.